Música Não ando, né? De noite eu nunca saí. Eu não saía de noite, nada. Meu negócio é estar no mato, pescando. No mato eu passava três dias na cabana. Se eu matasse eu ia embora, se eu não matasse eu ia ficar. Nunca fui roeiro. Nunca entrei num bar, eu não entro num bar. Depois você vai morrendo de sede. Eu vou beber um copo d'água num bar, alguém passa e pensa que é cachaça. É, então a bíblia de fugir é da má aparência. Né? Então eu não entro em bar. Nunca dancei. Nunca bebi, não é porque larguei não. Nunca bebi. E nunca fumei. A mulherada tem muito mais mulher do que homem. O Brasil tem vários milhões de mulheres a mais do que homem. Ó, as mulheres estão tomando conta de tudo. Aqui tinha juíza, promotora, delegada. Só falta uma prefeita. Porque as mulheres estão tomando conta de tudo. Então... É, uai. É bom demais, né? É, uai. 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 É, uai.